mais uma é meus amigos eu não queria mostrar um peixe bom pra vocês mas tá difícil só piranha pode bater o poço aqui e a bicha não tá dando folga de jeito nenhum só piranha mas vai pro canal aí mostrar pra vocês não pode ficar sem vídeo aí ó mais uma mostra quem gosta de pegar piranha esse vídeo vai especialmente pra vocês aí ó puxa, só tá dando essa só essa só de tela piranha pegar mais uma aqui galera só pra você piranha de novo só piranha de novo só piranha de novo só piranha de novo E aí o 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